Música Livre por nada Ou morre por algo Sylvester Stallone já foi rambo e detonou batalhões Chegou a nocautear vários brutamontes no ringue como Rocky Balboa E hoje se mostra sensível com a realidade conturbada do maior país da América Latina A grande ironia é que mesmo sem demontar Música